A CIDADE NO BRASIL Tô aqui igual a muitos, à procura da tua paz Vem de longe uma estradinha Que corta caminhos e me leva a ti Que por tantas vezes fez, que por tantas vezes faz Ó Senhora aparecida, Mãe de Deus, orai por nós Os excluídos, os sem vinho e sem pão Ó Santinha aparecida, Mãe de Deus, orai por nós Os excluídos, os sem vinho e sem pão Chega a hora da partida Pego a minha coraço, meu gibão As durezas dessa vida, despedidas desse chão Chega a hora de ir embora Pela estrada levo a fé, levo a esperança E a certeza do futuro, ter o vinho e ter o pão